Fala aí galerinha, olha aqui ó, o piso que eu falei que eu ia mostrar pra vocês depois que ficasse pronta Olha aí como ficou ó, tá rejuntado, tá vendo aí? Vou baixar aqui pra vocês pegarem, ó, ficou show de bola, tudo rejuntadinho Limpinho, 9 graus, o material que tava desse lado, foi colocado pro outro lado, tá vendo aí? O pulinho do piso, viu? É isso aí galerinha, um abraço aí, beleza? Segue lá no meu canal, deixa seu like, compartilhe meu vídeo lá, um abração, Deus abençoe todos vocês